Acorda! E a menina da brincada, né? Colô de café, sempre na mesa E a morania pra curtir com a amarela Todo o povo que fez, já não conseguiu A pisada boa É que nem o reka ou chinês Apesar de que São João tem nada A barrigão, esse ano, vou embora do setão Canta pelo São João, barriar por mais mil Ter o melhor da tira de granadeira Luzada do terreiro, vira fogo sem motor Eu espiar, vou embora do setão Canta pelo São João, barriar por mais mil Ter o melhor da tira de granadeira